Hello! Fala pessoal! Estamos aqui pra falar de uma viagem diferente que a gente fez, né? É, dessa vez foi pela terra. Foi pela terra, mas teve um intuito náutico. A gente está começando a programar a nossa viagem do Carnaval 2019 e fugindo um pouco do tradicional, que geralmente o pessoal ali de São Paulo, região do Guarujá que tem barco por ali, viagens náuticas são para o norte, né? Então a Ilha Bela, Ubatuba, quem vai mais longe é Paraty e Angra. E a gente está buscando o oposto, a gente quer ir para o sul. E o sul não é muito tradicional nesse tipo de viagem turística entre São Paulo, né? Tem um foco, tem um polo náutico bacana em Itajaí, Bonaero Camboriú, Florianópolis, mas o meio do caminho tem os seus locais náuticos, mas é difícil alguém de São Paulo fazer essa viagem para lá. E a gente foi de carro para conhecer, porque a gente quer explorar as baías, não só o litoral. A gente quer entrar na Baía de Paranaguá, na Baía de Guaratuba Caiobá, na Baía do Babitongo, que é Joinville e São Francisco, e aí depois passar em Itajaí, Bonaero Camboriú, Porto Belo e chegar em Florianópolis. E nas próximas semanas a gente vai postar os vídeos detalhando todo o levantamento que a gente fez dessa viagem. Fiquem agora com o clipe que a gente fez nesses 9 dias com as melhores imagens. E antes, não esqueçam de curtir o nosso vídeo, se inscrevam aqui no nosso canal, ativem as notificações para vocês receberem o aviso sempre que a gente postar os vídeos novos. Música Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.